Música Eu queria sair Ela ia acordar Era dia de sol Ela não esquentava A porta estava aberta Os olhos dela ligavam No fiquinho No fiquinho No fiquinho No fiquinho No fiquinho No fiquinho Vi o sol de manhã Desde a madrugada A janela aberta Ela já acordada Eu ia embora Os olhos dela Brilharam Não fique mal No fiquinho 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 No thinking of my baby No thinking of my baby Baby Baby